Olá pessoal, tudo bom? Hoje vou mostrar pra vocês como se faz pão de mandioca. Nós fizemos uma brincadeira no Facebook e ganhou, pela maioria de votos, pão de mandioca. Então atenção aos ingredientes, lápis, papel na mão e vamos ver como se faz essa maravilha, ok? Resulta num pão excelente. Então, bora trabalhar! Pessoal, os ingredientes do nosso pão de mandioca. 3 xícaras de mandioca cozida e amassada, tá bom? Depois que você cozinhar e amassar, você mede na xícara, tá? 1 xícara e meia de leite, 5 ovos, 30 gramas de fermento seco, uma pitada de sal, meia xícara de margarina ou manteiga, uma xícara de açúcar, eu tô usando açúcar cristal, 4 colheres de sopa de óleo. A medida da minha xícara é a xícara de 250 ml, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é bater alguns ingredientes no liquidificador. Olha só, eu vou bater o leite, os ovos, o óleo e a mandioca, olha aí. Aqui, eu já vou acrescentar também o fermento de uma vez, o açúcar e a margarina. Vamos bater isso aqui até ficar bem homogêneo, ok? Pessoal, bati da nossa mistura. Agora aqui na farinha, a gente coloca uma pitada de sal, ok? E agora, a gente vem com os ingredientes que a gente bateu. Olha só. Pessoal, agora aqui, eu vou mexer, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Aqui, a gente vai precisar de mais farinha, tá? Provavelmente, quase mais um quilo, mas eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou passar toda essa massa pra pedra e nós vamos sovar essa massa até que ela desgrude das mãos, ok? Não me pergunte quanto tempo, porque isso aí vai variar de farinha pra farinha, de região pra região. Nós vamos sovar até desgrudar das mãos, ok? Olha aí, pessoal, a nossa massa. Eu gastei aqui 1,6 kg de farinha de trigo, mais ou menos, tá bom? A receita original de onde eu tirei pedia 2 kg de farinha de trigo, tá? Mas não foi esses 2 kg, não. Se você colocar os 2 kg, vai ficar pesada a sua massa, o seu pão vai ficar ruim com gosto de farinha, tá bom? Então, aqui é o seguinte, ele ainda agarra um pouco, tá bom? Olha só, presta atenção, ó. Olha só, vocês estão vendo? Ele ainda agarra um pouco. Mas já é hora de parar de sovar essa massa, tá? Não se preocupe com isso, tá? Olha aqui. No geral, ela não tá agarrando, tá bom? Mas tome cuidado, porque se você colocar toda a farinha que essa massa pedir, você vai gastar aí 2 kg, 2,5 kg, tá bom? Porque a gente tá usando mandioca e é mais ou menos o mesmo sistema da batata, do pão de batata, tá bom? Olha só, ele ainda agarra um pouco. O que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, ó, a massa já tá bem fofa, já tá muito boa de trabalhar. Mas agora, a gente vai deixar ela crescer, tá bom? Vamos deixar aqui, hoje tá bem calor aqui, então eu vou deixar aí uma meia hora, tá? Até ela crescer bastante, né? Não vou deixar dobrar de volume, não. Mas, vamos deixar isso aqui crescer pra gente modelar os nossos pães, ok? Pessoal, olha aí a nossa massa, como que ficou, descansou aí 30 minutos. Olha só, que bonita que tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai modelar essa massa a gosto, tá bom? No caso, eu vou fazer bolinha e vou fazer duas roscas, porque aqui eu tenho bastante massa. Eu vou fazer duas trançadas, tá? E vou rechear, ó, com doce de leite, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, ok? Eu vou acelerar o vídeo um pouquinho pra gente não perder muito tempo, tá? Se porventura ela ficar pegando muito, só polvilhe farinha, tá bom? Então, olha aí. Olha só, fiz as bolinhas. Agora, novamente, isso aqui vai crescer, dobrar de volume, ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou rechear essa massa pra gente fazer uma rosca trançada, recheada, ok? Eu vou pegar um pedaço dessa massa, vou polvilhar farinha na bancada, olha só. E vou abrir. Feito isso aqui, agora a gente vai passar o doce de leite, olha só. Se você quiser fazer na sua casa, outro tipo de recheio, fique à vontade, tá? Eu quero fazer hoje é de doce de leite, olha aí. Olha só, agora você vai enrolar como rocambole, olha só. Feito isso, agora você corta a sua massa ao meio, deixando aqui um pouco da ponta, olha só. Olha como que ficou, agora é só fazer a trança, olha aí. E isso aqui, juntamente com os outros pães, nós vamos levar pra crescer, ok? Então, já já eu volto com os pães todos modelados, já crescidos, pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha só, as roscas já estão crescidas, tá? Eu fiz, então, rosca, pão e ainda sobrou um pedacinho de massa e eu fiz assim, tá? Em formato de pão caseiro. Esse aqui vai ficar pequenininho, tá bom? Então, me renderam esses três tipos aqui. Nesses pães aqui, agora a gente pincela, tá? Misturinha de gema e três colheres de leite, ok? A gente pincela isso aqui. Esses pães eu ainda vou deixar crescer mais um pouco, mas essas roscas eu já vou levar ao forno, ok? A questão é a seguinte, o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Por aproximadamente aí 25 a 30 minutos, ok? E aí, logo mais eu volto com todos esses pães assados. Vou mostrar pra vocês a textura deles, né? E provar a receita, ok? Então, até já! Pessoal, olha aí os nossos pães, como que ficaram assados. Olha que lindo que ficaram as roscas e os pãezinhos. Tá bem quente ainda, eu pincelei com a margarina, tá vendo? Pra dar esse brilho aqui. Agora, eu vou tirar, vou arrumar aqui num prato, vou deixar esfriar pra gente provar esse pão, ok? Então, já já eu volto. Olha só, pessoal, eu vou cortar essa rosca aqui com doce. Vou mostrar pra vocês como que ela fica. Olha só! Olha a fofura dessa rosca, olha só! Olha, que coisa linda! Então, vamos provar, vamos ver como que ficou essa maravilha. Olha! Então, agora é hora de provar essa maravilha. Olha só! Muito bom! Super macia! Então, pessoal, é isso aí! Muito gostoso esse pão, pouco açúcar, não fica enjoativo, tá? Qualquer dúvida, pode me escrever, respondo a todos aí. Não fiquem com dúvidas, ok? Então, tá aqui essa receita pra vocês, ok? Beijo a todos, fiquem com Deus!